Eu queria saber como é que chegou o arcabouço fiscal por aí. Começam as negociações, está com uma grande expectativa para que hoje Arthur Lira divulgue quem será o relator, deve ser do partido dele, né Thales? Não sei, o que você tem aí de apuração a respeito disso? A tendência é que seja mesmo do partido dele e que a coisa corra tranquilamente. Até o líder do Solidariedade e Cidadania já falou, dizendo que o projeto é bom, é razoável. Em geral, aqui, o clima é de aprovação do projeto com uma ou outra restrição, tanto da direita como até do PT. O PT tem restrições, queria que o projeto fosse menos rígido. E a direita que mais rígido, mas todos concordam que é a fórmula mais aceitável no momento e deve ser aprovada o mais rápido possível. O presidente da Câmara falou no dia 10 de maio. Se comprometeu a colocar em votação até o dia 10 de maio. Ou seja, hoje começam as votações de medidas provisórias para acelerar, esvaziar a pauta, liberar a pauta para o projeto poder entrar tranquilamente, sem restrições à pauta. Se as medidas provisórias não forem votadas a tempo, a pauta é paralisada. Agora, continua a... Você vê que essa foto, inclusive, que está no ar aí, está lá o vice-presidente do Senado. O presidente do Senado não veio, porque ele e o Arthur Lira continuam não se bicando. Mas o presidente do Senado está também com a mesma postura do Lira. Chegando lá, o projeto vai ser aprovado rapidamente. O problema é que depois tem que votar. É fundamental, todos dizem que é fundamental para esse arcabouço fiscal funcionar a reforma tributária, que é uma proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda constitucional exige mais votos do que esse projeto. Então, vai esse projeto de lei regulamentando. Então, esse projeto, essa proposta vai ser a PEC, vai ser mais difícil de ser votada. E aí, sim, vamos ver se consegue que ela seja uma reforma tributária que traga um aumento de arrecadação para o governo, sem sacrificar demais as pessoas que pagam impostos. Essa é a grande dificuldade, porque qual é a fórmula que o ministro Haddad coloca? É obrigar, é acabar com o excesso de perdões, de subsídios para alguns setores que deixam de pagar impostos. É acabar com isso, é cortar as vantagens para quem já ganha muito e paga pouco imposto. Esses são, em geral, lobbies poderosos e que vão agir aqui no Congresso depois da votação desse arcabouço fiscal. E aí é que a gente vai ver a luta real e o resultado real que pode ter o ajuste fiscal. E é muito curioso porque, às vezes, a repercussão no Congresso não é a mesma, por exemplo, do mercado financeiro, o tão temido mercado financeiro. A entrega do arcabouço não está caindo bem, eles não estão digerindo bem. Pelo menos nesse momento, Thales, dólar comercial em alta de 1,5%, cotado a R$ 5,05. E a Bolsa de Valores segue em queda de 1,53%. Uma queda de 1,53% a Bolsa de Valores de São Paulo. Até estava vendo aqui a análise de alguns economistas a respeito disso. Alguns acham que ainda não está absolutamente esclarecido. Outros acham que o texto veio um pouco pior do que foi prometido ou não tão complexo como eles queriam. E ainda há algumas dúvidas. Mas acredito que, durante esse debate aí no Congresso, eles consigam esclarecer um pouco mais. E a aprovação, porque aí também pode trazer alguma mudança ou não, mas a aprovação disso possa reverter, talvez. Mas nesse momento, no mercado financeiro, o público e os economistas e analistas dizem aqui, essa reação do mercado é em relação ao arcabouço fiscal, que é a espinha dorsal, vamos colocar assim, da economia nesse momento do governo Lula. Vamos ver como é que se comporta até o final do dia. O dólar vinha caindo na semana passada, quando o Haddad fez o primeiro anúncio do arcabouço, o dólar vinha caindo e a bolsa subindo. Agora, o mercado quer um pouco mais, quer mais detalhes ainda. Saíram os detalhes, foram mais ou menos bem recebidos pelo Congresso, etc. e tal, mas o mercado quer mais. O mercado sempre quer mais. Vamos esperar para ver o que vai ser decisivo para o mercado. É, primeiro, já está a votação. Se o mercado, na hora que for votar, o mercado vai de novo, a bolsa sobe, o dólar cai um pouco, mas logo depois vai começar a cobrar. E a reforma tributária? Vai ser possível cumprir essas promessas sem haver uma arrecadação maior? Vai ter dificuldade no Congresso para a reforma tributária? Então vamos, de novo, cair a bolsa um pouco, subir o dólar um pouco? Isso é um jogo entre o mercado e nós, cidadãos normais.